Olá pessoal, tudo bem minha gente? Bora para um vídeo de comprinhas, comprinhas para o lar, comprinhas de roupas, enfim. Vou mostrar tudo para vocês, vocês já devem saber de onde eu estou falando, qual loja eu achei tantas coisas incríveis. Shen, gente, sim, estou falando da Shen. Vou deixar aqui para vocês o link com desconto, tá? Com código de desconto. Lembrando, estamos na Black Friday e vocês vão amar. O site inteiro com até 90% de desconto, então está valendo muito a pena o momento de comprar agora. De repente você vai falar assim, mas o meu pagamento cai só segunda-feira. Imprime o boleto já para você garantir e fazer o pagamento então na segunda, para você não ficar assim, porque está muito barato mesmo. Já pensou 90% de desconto? Deixa eu mostrar para vocês, vou começar com roupa. Peguei uma peça para o marido que ele queria muito, que é um blazer, gente. Olha esse blazer aqui, que coisa linda. Perfeito. Olha isso. O tecido dele é super gostoso. Não sei se é um tipo de um linho, mas ele é muito gostoso, muito confortável. Bem quentinho e para homem fica super elegante, né? Então, ó, vou deixar aqui para vocês o código. Lembrando, vou deixar as peças ao lado para vocês verem, tá? Como que fica no corpo, como que modela no corpo, porque às vezes a gente olhando só assim não fica a mesma coisa. Olha esse vestido, que coisa mais linda. Ele é de usar com um camisete e quando eu vi no site eu achei muito lindo. Ele é bem longo mesmo. Olha que lindo, gente. Com um cintinho, super a cintura. É a coisa mais linda. Todo um xadrez, nessa cor assim. Tá muito bonito. Vou deixar o código aqui para vocês. Tem um zíper atrás, ó. Esses botões, ele é cintura muito, muito mesmo. Então, vocês vão ficar elegantérrimas. Outra roupa linda, estou apaixonada em usar alfaiataria. É esta calça linda aqui. Olha que linda, gente. Rosinha. Ela é um conjunto. A calça social de alfaiataria com blazer. Que tecido incrível. Olha o blazer, gente. Eu tenho um desse bege. Que eu já mostrei aqui. Ele tem um detalhezinho na manga. Que ela fica 3 quartos. E é muito lindo, muito elegante. Eu estou amando usar roupinhas assim. Para ir oculto, sabe? Fica muito elegante. Tem um bolsinho falso aqui. Que rosa lindo, né? Eu estou apaixonada. Eu sempre quando eu faço compra na Shein, gente. Eu pego, eu divido. Pego alguma coisinha para o lar, para o esposo. A gente faz as nossas comprinhas assim. E eu gosto de pegar acessório. Dessa vez, o que eu peguei de acessório foi cinto. Olha que legal. Eles têm uma promoção. Vocês vão ver. Eu vou deixar até essa dica aqui para vocês. O marido comprou, não chegou ainda. A gente comprou depois desse pedido. É camisetas. Você compra os pacotes de camisetas, sabe? O alô não tem hábito de ter camiseta lisa. E às vezes precisa para usar com um terno como aquele aberto. Uma camiseta lisa. Então, eles têm algumas peças que você compra, paga um valor lá, tipo, R$80, vamos supor. Vem quatro camisetas. Uma de cada cor. Então, vale super a pena. O cintinho foi isso daí que eu peguei. Peguei a promoção. Vinha vários cintinhos. Olha que lindo. Vem um. Vem um de cada cor, ó. Vem o preto. O bege. Tudo cor neutro. Eu escolhi. Mas tem cores mais coloridas também, para quem gosta de cinto. O marrom e o branco. Olha que legal. Agora sim, eu estava sem nada de cinto. Principalmente fininho. E aí, agora, ó. Super legal. Inclusive, um desses vai caber naquele vestido que eu acabei de mostrar para vocês. Então, eu achei super bacana a gente comprar, assim, de quantidade, né? Para a gente dar aquela renovada no guarda-roupa. De roupas, foram isso. Como eu falei, a gente fez o pedido, mas fizemos depois. Então, não chegou ainda. Agora, eu vou mostrar coisinhas para o lar. Olha essa bandeja. Que mimo, gente. Olha isso aqui. Que coisa mais fofa, mais rica. Ó. Lindo. Para servir. Para servir, sabe? Uma saladinha. Colocar aqui em cima. Na nossa, agora está chegando a ceia. Vem muitas gostosuras. Tem outros tamanhos também. Tem outros modelos. Tem muita coisa para mesa posta. Sério. Vocês devem pensar que cheia só roupa, calçado. E não é. Eles têm a parte de decoração para o lar. De coisinhas para o lar. Então, eu já peguei no outro pedido também algumas coisinhas de mesa. Tem vídeo aqui no canal. E dessa vez eu peguei essa bandejinha maravilhosa aqui. Já que estamos falando em mesa posta, o outro item foi talher. Eu peguei um também esses tempos. E agora eu peguei esse outro modelo de talher aqui no dourado também. Só que eles têm dourado, tem fruta cor, tem preto. É que eu estou na vibe do dourado por conta dos meus suplais, que são detalhes em dourado. Ó, não vou tirar todos. Eles vêm super embaladinhos, tá vendo? E aí, só para vocês verem, vem o garfo, a faca e a colher. Olha a colher como que é diferente. Que linda. Estou apaixonada. Aí o cabinho dela é branco e ela é dourada com esse modelo bem diferente aqui. Só que como eu falei, tem outras cores. Tem a preta, tem o fruta cor e por aí vai. Eu estou apaixonada. Ó, super combina com o nosso potinho que eu acabei de mostrar para vocês. E com os outros adereços também para mesa posta. Esse outro item, ele é para um cantinho específico, que vai passar por uma reforma aqui em casa. Quem gosta de diário de reformas, já acompanha tudo. Vai ser reformas feitas por mim, pelo Alan mesmo, mas que vai dar toda a diferença e que eu tenho certeza que vai inspirar vocês. E dito isto, este item aqui, eu me surpreendi com a qualidade. Eu ia comprar mais de um, só que aí depois eu pensei, não sei como vai vir, vou comprar um só. Gente, olha essa folhagem, ela vem já com o arranjinho e a folhagem tudo junto, para você pinturar. Olha que linda. Não parece natural? Gente, ela parece super natural, muito linda. Vocês não têm noção. E os valores são super acessíveis, porque aqui no Brasil é bem caro essas plantinhas. E ela vai ficar num cantinho todo especial aqui em casa, que não bate tanta iluminação, então não pode ser natural. Tem que ser uma plantinha artificial. De repente, você que tem problema com planta, você não tem uma mãozinha muito legal, não desista, tá gente? Essa é a dica que eu tenho para vocês. Às vezes a pessoa não mexe tanto com planta. Eu não gostava muito de planta, minhas plantas eram tudo artificial. Quem me acompanha há muito tempo sabe. E de tanto insistir, hoje eu tenho muitas plantas naturais em casa. Mas às vezes aquele cantinho pede uma planta artificial. E foi o caso desse. Olha que linda é essa. Oh, estou apaixonada nessa, gente. Acho assim, eu gostei de tudo, mas foi a minha preferida. Foi essa daqui. Dá para usar pendurado e usar assim também. Já ia me esquecendo de mostrar esse cobre-leito lindo também da Shein, gente. Ó, vem com duas capas de travesseiros e mais o cobre-leito todo estampadinho. Tá vendo que lindo? Eu não tinha nenhum cobre-leito estampado. Era um todo liso. E aí eu coloquei essa combinação com aquela capa da Five Star. E ficou muito bonita, gente. O outro item é essa estátua aqui. Que tem a ver também com o espaço que eu estou falando para vocês que vai ser redecorado, vai ser transformado. Olha como ela é linda. Espera aí, gente, que eu dou um negocinho aqui. Olha como que ela é linda. Ela fica assim, em cima do livro. E aí a parte daqui, ó, vai ser o fundo dela. Ou seja, a parede ou o livro, dependendo de onde você colocar ela, é o fundo. Então ela é muito linda. Ela está ouvindo música. Achei super legal. E vocês vão ver como vai ficar esse novo cantinho. Acompanhe os próximos vídeos. Clica lá em ativar o sininho. Gente, é muito importante. Eu sempre estou batendo nessa tecla. Porque o YouTube está bugado. Não é de hoje. Todo mundo que está na plataforma e que acompanha alguém na plataforma sabe que está bugado. Então é muito importante que você se inscreva no canal, ative o sininho e coloca lá. Ativar para todos. Que é para você aumentar as chances de que chegue o vídeo para você. Ou ir entrando também, né? Sempre aqui para você conferir. Porque sempre tem comprinhas para o lar. Tem reforma. Agora vai rolar reforma já faz um tempinho que a gente não mexia com a casa. Agora a gente vai mexer novamente. E vocês vão acompanhando tudo, tá? Mas esse é o vídeo, gente. Terminei. É isso. Espero que vocês tenham gostado dessas comprinhas, desses achadinhos. Se gostaram, deixe o gostei. Se inscreva. Ative o sininho. É isso. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.